Eu sou família! E aí, e aí, e aí, e aí, puxa aí tudo aí! É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Vem, 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 só os gangues tá aqui andando a preparador, Miso no rasgador, Miso no rasgador! Só os gangues tá aqui andando a preparador, Miso no rasgador, Miso no rasgador! Pode crer, pode crer, pode crer, bora lá! Mais ou menos, mais ou menos 4 horas de um domingão, Cê tá com a peita do Tupac na situação, Só que é a peita do Tupac, do track que é de costume, Só peitar que é do Tupac, teu rap é de reestático autotune, Fazendo aquele jeito criadinho, Só que você nessa batalha nem vai sair vivo, né, Tink? É mais do carro que sustenta, o boom-back é raiz, Me lembra até os anos 80, Se for trap também a gente toca com a minhada, Só que cê pede licença, se tem permissão tamo dando sarrada, Só que não pega nada na estrada, Fazendo com esses caras sempre que é bom nessa caminhada, O beat é do Racionais, eu sei, é lei, Só que cê encontra o tá caro pra caralho pra ouvir o KLJ, Mano, só que é mesmo assim que é muito drástico, Eu tinha o dinheiro, só eu não fui porque dava taxa pra caralho. Esse foi o ataque do Natinho, direito de resposta do Iago, 45, Tudão, tudão, Fivete, no seu nome, mano. Esse é o grito da favela que até tudo vai ouvir, Família de MC, Família de MC, Esse é o grito da favela que até tudo vai ouvir, Família de MC, Família de MC, Nada de restartir com o Alto Tune, Olha como Iago faz e tu já se une, Olha como eu faço, sabe que agora eu que tenho dó, Não é destaque, é pra Rafa Moreira, pode ter, Olha como eu faço, posso até travar, É por causa que eu fui meio baseado e aqui minha mente tá a voar, Olha como eu faço, mas agora eu tenho dó, Tu é o netinho, sou Rafa Moreira e dei um tiro na tua voz, E aê, vou ter que te gastar na sessão, Olha como eu faço, pois você é mó vacilão, É porque você não entende, rima se destaca, Que nem vira lata, eu sou matuê, é Rafa, Ah, Rafa Braga, pois agora no verso nós te pune, Tô trapando, mas no verso não tem o Alto Tune, É porque você não entende nada, é tipo vira lata, Minha rima que te bata, é raiz, Rafa. Barulho pro primeiro round, Eita aí, família, jogando porque terminou, Se tu achou que Iago MC foi superior, barulho e mão pra cima, Se tu achou agora que foi netinho, MC, barulho e mão pra cima, E com vocês mais netinhos, jurados 3, 2, 1, Os dois netinhos, netinho a zero, Tu mesmo volta ali, não, tu que volta, irmão, É isso aí, muito obrigado, bro, Geralt tá rendido, Geralt tá rendido, Geralt tá rendido, Geralt tá rendido, Bota a mão pra cima, Que esse beat é de bandido, Ei, beat de bandido, Sabe que agora você tomou no seu cu, É porque o Iago faz assim, Eu sou bandido, Pilotando um bala, sete um azul, Entendeu? Como você não entende, Agora que eu causo seu fim, Sabe que agora Iago ri, mano, Ele começa, Olha, no verso que desestressa, Não começa, Pô, você recomeça, Olha, no passo, Pois esse daqui arremessa, Iago te matando, Pois eu sou bavessa, Olha como eu passo, né, Brincando, Olha, Iago logo explicando, É, no freestyle brincando, E você logo já tá apanhando, Entendeu? Né, meu mano? Agora vou ter que relaxar, Olha como eu faço no freestyle, Por isso agora vou ter que te explicar, Sabe que agora você não entende, Que agora eu já sigo na trilha, Porque você é honestinho, Hoje você foi deserdade dessa família, Olha como eu faço, Sabe? Então tá sacando, Esse saco dá sacada, Pois agora eu só tô brincando, Iago logo começando, Sabe que agora você é um bosta, É porque você me provou que você é bom, Mas eu quero ver reagir na resposta. Direto de resposta do Netinho, 45 segundos, Eu queria mudar, Vai, Isso é batalha do museu, Certo não fecha com errado, CMC for seu amigo, Vai pra casa do caralho, Isso é batalha do museu, Certo não fecha com errado, CMC for seu amigo, Vai pra casa do caralho, Porra, Nem tem nada de O Fala, 71 Azul, Eu sinto a vontade, Só que ver o Bradesco na entrada da favela, Não é voyage, Tá aquele jeito que sempre passa a própria mensagem, Eu tô rimando, Você tá no topo, Eu tô no base do topo, Dominando toda a base, Você falou até o bagulho de Rafa Moreira Pivete, É muito insistente, Esses caras que não conseguem rimar no bumbé, Que faz trap, Só que você tem que se adaptar, Só que eu não me adaptar ao padrão, Porque o padrão é fake, E o padrão não muda toda a situação, Só que eu faço daquele jeito, Que é sempre além, E vou rimando do jeito que eu aprendi a rimar, Se vai fazer mal ou se vai fazer bem, Sei lá, se vai fazer bem, Só que eu não tô pra fazer bem ninguém, Eu só tô fazendo isso aqui pra fazer bem a mim, Parceiro, Eu não tô pra fazer bem pra ninguém, Porra, Falei muitas vezes o bem, Porque é muito raro eu falar do mal, Porque às vezes o mal precisa do bem, Pra levar a espiritual, Barulho com o segundo round, Tem, tem, tem família, Começando jogando, Porque terminou, Se tu achou que é a minha esquerda, Netinho, MC, Foi superior, Barulho, mão pra cima, Agora se tu achou o contrário, Achou que foi na minha direita, Iago, MC, Barulho, mão pra cima, Essa é a parada, Com vocês mais netinho, Jurado 3, 2, 1, Estou no netinho, Netinho, Próxima fase, Barulho pro Iagá e pro Fabinho, Uou,